E hoje vamos falar sobre Santa Paulina do Coração, agonizante de Jesus, uma santa made em Brasil. Por mais que ela não tenha nascido no Brasil, a sua grande vida de santidade nasceu aqui em terra brasileira. Mas já já a gente fala sobre ela, vamos antes fazer o nosso momento de oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me veis e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência e peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu nome de batismo era Amabile Lúcia Wiesensteiner. Ela nasceu em dezembro de 1865 na Itália. Foi a segunda filha de Ana e Napoleão. Seus pais eram cristãos fervorosos, porém muito pobres. Durante a infância de Amabile, toda a Itália passava por uma grave crise econômica e pestes contagiosas. Por isso, quando ela tinha apenas 9 anos, seus pais decidiram emigrar para o Brasil. Em 1865, a família de Amabile chegou ao Brasil. Foram para o estado de Santa Catarina, mais precisamente para a região de Nova Trento, onde vários trentinos já estavam morando. Eles foram se estabelecer numa vila recém-fundada no meio da mata. Tudo era muito incerto e pobre. As famílias procuravam manter-se unidas para sobreviverem, alimentando o sonho de um dia prosperarem. Amabile fez amizade com uma menina que a acompanharia pela sua vida toda. Era a Virginia Nicolodi. As duas já tinham uma fé firme e isso as fez crescer ainda mais na amizade. As duas eram sempre vistas rezando na capelinha de madeira. Elas fizeram a primeira comunhão no mesmo dia. Nessa época, Amabile já tinha 12 anos de idade. O padre responsável pela região, chamado Cervanze, iniciou um trabalho pastoral ali. Logo, ele percebeu o espírito comprometido e sábio da adolescente Amabile e a tornou responsável de dar catequese às crianças, além da ajuda aos doentes e de manter limpa a capelinha do vilarejo, que era dedicada a São Jorge. Esta responsabilidade certamente ajudou a amadurecer a vocação religiosa no coração de Amabile. Amabile assumiu a missão de corpo e alma, levando sempre consigo a amiga Virginia. As duas dedicavam-se totalmente à caridade para com os mais pobres, ajudando aos doentes, conseguindo mantimentos para os necessitados, idosos, crianças, enfim, a todos que precisassem. Amabile e Virginia começaram a ser reconhecidas por todo o povo italiano que vivia naquela região distante e abandonada do Brasil. Amabile pediu e seu pai a ajudou a construir uma casinha de madeira num terreno perto da capela doado por um barão. O casebe se transformaria num pequeno hospital onde Amabile e Virginia dedicaram-se muito ao cuidado dos doentes, mas também ao cuidado e à instrução das crianças. As duas nem sabiam, mas ali estava nascendo a congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição. A primeira pessoa doente que Amabile e Virginia receberam no pequeno hospital foi uma mulher que tinha câncer em estado terminal. A pobre não tinha ninguém que pudesse cuidar dela. Assim, as duas zelaram pela mulher no casebe. Era 12 de julho de 1890. Mais tarde, Amabile e Virginia consideraram essa data como o dia da fundação da congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição. A obra iniciou no dia em que as duas amigas começaram a atuar como enfermeira. A congregação das irmãzinhas da Imaculada Conceição foi a primeira congregação feminina fundada no Brasil. Pela santidade e necessidade dessa obra, ela foi aprovada rapidamente pelo bispo de Curitiba em agosto de 1895. Quatro meses após a aprovação da igreja, Amabile e Virginia e outra jovem chamada Tereza fizeram os votos religiosos na congregação. Na ocasião, Amabile adotou o nome de Irmã Paulina do Coração Agonizante de Jesus. Além disso, ela foi nomeada superiora da pequena congregação. Por isso, passou a ser chamada de Madre Paulina. A santidade, a caridade e a prática apostólica de Madre Paulina e suas co-irmãs fizeram por atrair muitas outras jovens. Apesar da pobreza e das imensas dificuldades que as irmãzinhas viviam, o exemplo que elas davam arrastavam. Por isso, muitas jovens entraram na congregação. Elas continuaram a cuidar dos doentes, da paróquia, das crianças órfãos e dos pobres. Além disso, começaram uma pequena indústria de seda para terem como sobreviver e manter as obras de caridade. Em 1903, apenas oito anos após a aprovação eclesiástica, o reconhecimento da congregação já era notório no Brasil por causa da santidade de vida das irmãzinhas e do trabalho extremamente necessário que realizavam. Por isso, nesse ano, a Madre Paulina foi chamada para estender a sua obra para São Paulo. Ela viu no convite o chamado de Deus e aceitou. Algum tempo depois, a obra cresceu em número de irmãs e em ações sociais. Nesse tempo, Madre Paulina passou a ser perseguida e caluniada por uma rica senhora chamada Ana Broteiro. Essa mulher ajudava, custeando algumas obras. A perseguição foi tanta que, em 1909, o bispo Dom Duarte destituiu Madre Paulina do cargo de superiora da congregação e a exilou em Bragança Paulista, São Paulo. Madre Paulina, no exemplo de obediência, acatou a ordem do bispo, mesmo em lágrimas de dor. Na ocasião, ela disse, Meu único desejo é que a obra da congregação continue para que Jesus Cristo seja conhecido e amado. No exílio, Madre Paulina sujeitou-se aos trabalhos mais humildes e pesados, sem murmurar, nem reclamar, mas entregando tudo ao Senhor. Nove anos depois do chamado exílio, Madre Paulina foi chamada pelo mesmo bispo de volta à casa geral da congregação em São Paulo. Suas virtudes de humildade e obediência foram reconhecidas depois desse vale de lágrimas. Por isso, ela foi chamada para viver entre as novas irmãs e servir de exemplo e testemunho cristão para todas. Nesse tempo, destacou-se o seu espírito de oração e a grande caridade que tinha para com todas as irmãs, especialmente as doentes. A partir de 1938, Madre Paulina iniciou um período de grandes sofrimentos físicos. Por causa do diabetes, seu braço direito teve de ser amputado. Depois disso, ficou cega. Foram quatro anos de sofrimentos físicos e de testemunho de fé. Ela permaneceu firme, louvando o Senhor por tudo e sendo cada vez mais amada e admirada pelas irmãzinhas. Por isso, após quatro anos de dor, ela entregou a sua alma a Deus na casa geral da congregação fundada por ela. Era o dia 9 de julho de 1942. O Papa João Paulo II celebrou sua beatificação em 1991, em visita ao Brasil. Sua canonização aconteceu em 2002 pelo mesmo Papa. Assim, ela passou a ser a primeira santa canonizada no Brasil. E essa foi a grande Santa Madre Paulina que soube ver nos sofrimentos uma oportunidade de amar cada vez mais. Amém? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Curte, compartilha, nos siga nas redes sociais e não se esqueça, hein? Persevera!